Meninas, tudo bem com vocês? Eu tô aqui na região da 44, me separar na mercadoria com o cliente, mostrar pra vocês uma das lojas que mais vende na região da 44. Ela tem a modinha, tem a loja de blue size e tem a loja de importados. Vou fazer um giro pra vocês, dá uma olhada. Olha que lindo as peças. Vocês não têm ideia dessa loja, tanto de variedade que tem, preço bom. Olha só, 44 no atacado. Olha que show esse vestido. Olha só, blazer. Olha que lindo esse vestido, que show. Maravilhoso, viu? Olha esse no Dunas, 59,90. É uma das lojas que a gente mais separa a mercadoria pra cliente aqui. Olha só o longo. Vou fazer pra vocês conhecerem. Olha esse, 44,90. O midi. Olha esse, 39,90 as peças. Que lindo, com amarração no ombro. Olha só que lindo. Olha esse. O conjunto, 109 no atacado. Olha que coisa chique, gente. Olha aqui. Olha a sainha, com cropped, mais compridinho, né? Não mostra a barriga. Esse ele veste a 44, tranquilo. Tem bastante. Aqui, o manequim é a 42, olha o tanque que está sobrando. Olha só que lindo. Olha a variedade que tem. Essa aqui é a loja de vestido, blusais. Peças blusais, viu? 49,90, longo. Olha esse, de manguinha. 44,90. Olha só esse, que lindo. Tem muita variedade, olha os blazers. Olha que lindo. A blusa é 19,90. O tanque está bonito. Calça. Olha que chique essa peça, que linda. 21,90 a blusa. Essa é 24,90. A blusa. Olha aí, essa é 34,90 a blusa. Deixa tacado, viu, meninas? Olha só, 29,90 a blusa. Tem muita variedade aqui nessa loja, viu? Olha só que lindo. Ó, 29,90. A blusa. Olha que chique. Ó, o blazinho. Cavadinho. 35, 34, a blusa. Tem esse modelinho que está lindo, ó. Ciganinha. Olha só o tamanho da loja. Muita variedade aqui, viu? Uma das lojas que mais vende na 44. Mercadoria que tem muita qualidade, tem numeração. Essa aqui é uma loja blusais. Oi, Cássia. Tudo e você? Olha só, meninas. Vem separar aqui para um cliente. Vou mostrar para vocês. E quer ter uns vestidos blusais. Sem ideia, a qualidade que tem essa loja. A mercadoria que tem, a diferencial. Olha só. Aqui é só o blusais. Vou mostrar para vocês aqui, essa parte aqui de importados. Cortados, que é a outra loja deles, fica mais na frente um pouquinho. A modinha, vou mostrar para vocês depois, tá? Está meio corrido hoje. Ó. Olha que chique, o macacão de 49,90. Olha aí para você que não conhece. Olha só. 74,90. O conjunto maravilhoso. Olha aqui, menina. 79,90. O cropped com a saia. Ó o vestido, que show. 99,90. Ó. 29,90. Modal. Tricô, na verdade. Bonito, ó. Com detalhe. Ó o detalhe no ombro. 69,90. Blusinha. Olha só que lindo. Maravilhosa, viu? As modinhas aqui, viu? 49,90 o vestido, no barrado. Olha só a variedade que tem aqui na loja. Tem umas peças maravilhosas. E aqui tudo, ele trabalha com numeração. Com muita quantidade, qualidade e muito diferencial, viu? As saias. Vou mostrar para vocês aqui, ó. As blusas. É um distribuidor número 1 aqui na região da 44. É um das lojas que a gente pega mais mercadoria para mandar. Olha só. Que lindo. 74 o macacão. Olha a quantidade. Olha a variedade. Vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? O contato deles. O WhatsApp. E o Instagram, caso vocês queiram. quiser contratar também o nosso serviço de assessoria para organizar para vocês, para enviar com toda honestidade, com todo carinho, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.